Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receitinha? Olha que delícia, hoje eu vou ensinar para vocês, geleia de morango, pessoal olha que consistência maravilhosa E essa daqui fica pronta em poucos minutinhos, já está prontinha aqui, agora já vou experimentar É perfeita, então vamos acompanhar a nossa receita de hoje, feita com muito carinho para vocês E para a nossa receita ainda com fogo desligado, vamos colocar na panela 350 gramas de açúcar, aqui estou usando cristal 1,1 kg de morangos, pessoal, aqui estou usando o congelado, mas pode ser também o fresco O congelado dá o mesmo resultado do fresco Agora vamos adicionar caldo de 1 limão, tamanho médio O limão, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, ele é um conservante natural para o doce Além dele liberar a pectina da fruta e também ele intensifica a cor Agora vamos dar uma misturadinha aqui antes de ligar o fogo Agora vamos cozinhar os nossos morangos em fogo médio E não precisa colocar água, porque o morango, conforme ele vai esquentando aqui junto com o açúcar Ele vai soltando a água da própria fruta Então, pessoal, sendo congelado ou não, vai acontecer o mesmo processo E de vez em quando você vai dar uma mexidinha, mas não tem necessidade de ficar mexendo o tempo todo Já está juntando bastante calda E nessa hora, forma essa espuminha branca aqui por cima O ponto da geleia vai serpando Quando essa espuminha aqui desaparecer Tem gente que retira, né, pessoal? Eu não retiro Então, eu sei o ponto certinho Quando essa espuminha aqui, ela sumir por completo E nós vamos fazendo assim, ó Mexendo de vez em quando, tá? Aqui ainda está em fogo médio O morango já está bem molinho Daqui um pouco ele começa a desmanchar E quando chega nessa consistência Aí você pode escolher Deixar uma geleia bem lisinha Ou com os pedacinhos Eu vou dar uma esmagadinha aqui com a colher Nos morangos Mas eu quero alguns pedacinhos inteiros, tá, pessoal? Mas aí fica a gosto Se você quiser uma geleia bem, né, fininha Você vai apertando mais ainda com a colher Até sumir aqui todos os pedacinhos Mas como eu falei Eu vou deixar alguns pedaços Que eu acho que fica mais gostoso E quando chega nesse ponto Nós temos que mexer mais vezes Pra não grudar aqui no fundo da panela Porque a geleia já está ficando bem consistente Hum, que cheirinho delicioso E olha essa cor, pessoal Que maravilhosa Essa é a função do limão Intensificar a cor Fica linda, né? E aqui está quase chegando no ponto Como eu falei pra vocês no início do vídeo O ponto da geleia Quando some toda aquela espuminha branca Que fica aqui por cima Agora eu deixo em fogo baixo Pra gente conseguir dar o ponto certinho, tá? E pra ela não queimar E também não passar do ponto E uma dica pra vocês Use sempre uma panela mais grossa Porque a panela fina, né? Ela pode queimar sua geleia Porque ela é fininha E não chegar no ponto E a grossa você consegue controlar Aqui a temperatura do seu doce E olha que brilho maravilhoso que está Falta pouquinho pra ficar pronta a nossa receita Vamos deixar mais um pouquinho aqui no fogo E esse é o ponto da nossa geleia Quando você passa a colher Dá pra ver o fundo da panela, né? E olha essa consistência aqui Perfeita Como eu falei pra vocês Com aqueles pedacinhos deliciosos do morango Vou deixar esfriar um pouquinho Antes de colocar nos nossos potes de vidros Esterilizados Quem quiser aprender a esterilizar Vou deixar o link abaixo pra vocês Deixei aqui a nossa geleia Ficar morninha, pessoal Olha que delícia Imagina Essa geleia com sorvete Hummm Perfeita, né? Com iogurte natural É tudo de bom Agora eu vou passar aqui para os potinhos E vocês viram como é fácil fazer essa receita Até quem não tem habilidade Consegue fazer Seguindo o passo a passo tranquilo Música 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 Se inscreva. Agora é só tampar a nossa geleia. E depois que ela esfriar por completo, eu volto com vocês pra mostrar a consistência, porque ela vai ficar ainda mais firminha. Deixei aqui esfriar por completo, foi mais ou menos uma hora. E olha só que brilho que ficou. Maravilhosa essa receita. Vou colocar aqui bem de partinho pra vocês verem todos os detalhes. Olha isso. Dá água na boca, né? E tão linda que ficou. Vou passar aqui uma bolachinha pra vocês verem. A consistência, quando a gente passa aqui na bolachinha, ela não escorre de tão firminha que ela ficou. Vou terminar aqui de passar e eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a bolacha aqui pra vocês verem. E ela não vai escorrer. Olha isso. Maravilhosa. Faz aí essa receitinha e depois me fala o que vocês acharam. E eu não sou boba e nem nada. Vou experimentar aqui com essa bolacha de novo. Deliciosa. O doce ficou na medida certinha. Não ficou mais e nem menos. E a validade dessa geleia na geladeira é 30 dias. Se você quiser fazer a pasteurização, né? Ferver esses potes de vidro bem tampadinhos por 15 minutos. Dura até 6 meses fora da geladeira. E se vocês gostaram da nossa receita de hoje, não se esqueça de compartilhar, se inscrever. Dê um like e deixe nos comentários. E tem uma nova função aqui abaixo do vídeo que se chama Hypar. O vídeo, né? Deixar ele em alta, ajudar o nosso canal. Então, se vocês puderem clicar nesse botãozinho, eu agradeço. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!